Vem ver a tarde amor Nunca tal esplendor Fez-se notar com tanta resolução Vem que o anil do amor E o sangue da paixão Vão ostentar usando o dito da cor E aí pensar em tudo que se vai fazer E avaliando o entorno das coisas Abstrair o que só nos faz perder Pra que você possa me olhar E querer tudo de novo E contar com o que vai ter E no sal de um beijo novo Ter motivo pra viver Belas noites de verão De mãos dadas por aí Retomar o que era bom Mas se não quiser sair Deixa Que o vento leve E o amor Se encarregue de tudo E que a gente volte a rir de tudo E que a vida seja longa e tudo No mundo de paz E que a gente volte a rir de tudo E que a vida seja longa e tudo No mundo de paz No mundo de paz Yeah, I do, yeah, yeah, yeah Vem ver a tarde amor, nunca tal esplendor Vem se notar com tanta resolução Vem que o anil do amor e o sangue da paixão Vão ostentar usando de toda cor E aí pensar em tudo que se vai fazer E avaliando o entorno das coisas Abstrair o que só nos faz perder Pra que você possa me olhar E querer tudo de novo Vem contar com quem vai ter E no sal de um beijo novo Ter motivo pra viver Belas noites de verão De mãos dadas por aí E tomaram que era bom Ser feliz é logo ali E querer tudo de novo E contar com quem vai ter E no sal de um beijo novo Ter motivo pra viver Belas noites de verão De mãos dadas por aí E tomaram que era bom Ser feliz é logo ali E querer tudo de novo E contar com quem vai ter E no sal de um beijo novo Ter motivo pra viver Belas no sal de um beijo novo Belas noites de verão De mãos dadas por aí E tomaram que era bom Ser feliz é logo ali De mãos dadas por aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho